Música De 24 a 27 de agosto, acontece o evento publicando artigos científicos em revistas internacionais. Ele é ministrado por dois canadenses com vasta experiência na área da publicação científica. É realmente importante saber como escrever e escrever bem. E para ter uma audiência internacional para o seu trabalho, é importante escrever em inglês. Isso é difícil se você é um falador nativo da língua, e é muito difícil se você não é um falador nativo. Então, uma das coisas que eu faço em associação com a minha esposa é dar workshops como esses em vários lugares, ajudando as pessoas, principalmente aqueles para quem o inglês não é o seu primeiro língua, desenvolver as habilidades e as abordagens para ser capaz de efetivamente comunicar em inglês em uma escala internacional. Pela parte da manhã, John ministra um curso onde mostra técnicas de escrita, exemplos de como escrever cientificamente em inglês, o que fazer e o que não fazer. Na parte da tarde, os participantes têm a oportunidade de escrever um texto e contar com a ajuda de Rose, que ensina gramática e formas de escrita na língua inglesa. Bem, infelizmente, se você quiser ter uma audiência internacional, geralmente você tem que escrever em inglês, e isso não significa necessariamente que seja o jeito que deveria ser, ou que seja fair, mas que seja o jeito que é. Então, eu acho que o que estamos fazendo é oferecer um serviço para permitir que as pessoas entendam que, apenas porque o inglês não é o seu primeiro língua, isso não significa que suas ideias são de segunda classe, suas ideias podem ser de primeira classe, eles só precisam de ajuda em aprender como comunicar as ideias de primeira classe. A internacionalização dos periódicos científicos da UFSM foi uma das principais motivações para a realização do evento. A revista Ciência Rural, por exemplo, tem a intenção de, daqui para frente, publicar somente em inglês. Infelizmente, a nossa pesquisa estava muito, como se diz assim, engavetada, tendo em vista que somente os leitores da língua portuguesa teriam condições de fazer essa leitura. Então, há muito tempo, tendo em vista a minha própria formação, tendo sido nos Estados Unidos, eu venho notado esse tipo de coisa. E a gente tem incentivado que nossos alunos, nossos pesquisadores, publiquem em inglês, tendo em vista que essa é a língua da comunicação internacional. A realização do evento é uma parceria da editora UFSM, Proreitoria de Pós-Graduação em Pesquisa e Revista Ciência Rural. Em outubro, mais um evento deste tipo será oferecido à comunidade acadêmica, desta vez com o professor da Unesp. Nós acreditamos que com essa parceria, nós vamos qualificar ainda mais a produção acadêmica da comunidade universitária. Então, nós temos a percepção que o papel de uma editora universitária é qualificar a produção acadêmica dos docentes. Então, o objetivo dessa parceria, que temos a perspectiva, se estenda por um bom tempo, é dar maior vazão e atender essas demandas da comunidade universitária. Alunos de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos administrativos em educação, puderam participar do evento e aprender os métodos da publicação na língua inglesa. Não são muitas as oportunidades para a gente participar, não são muitos cursos nesse foco e é uma coisa que a gente discute diariamente, uma vez que a gente está participando de pesquisa e publicações científicas. Então, quando ocorrem essas oportunidades, a gente tenta sempre aproveitar. Legenda Adriana Zanotto